Boa tarde a todos, meu nome é Maria Antônio, sou uma das voluntárias do Centro Espírita Paulo e Estevam. Sejam muito bem-vindos para mais essa tarde de reflexão, para que juntos nós façamos a reflexão sobre as palavras de vida eterna do Evangelho de Jesus. E agora nós vamos prosseguir com a nossa prece inicial e vocês fiquem à vontade, com os olhos abertos e com os olhos fechados. E vamos absorvendo essa atmosfera benéfica que emana de todos os nossos corações. Vamos nos sintonizando com o nosso anjo guardião que está ao nosso lado. A espiritualidade amiga, bem-fazer e misericordiosa que cuidou deste ambiente e do ambiente das pessoas que estão nos assistindo nos lados, para que tudo ocorra na maior paz e harmonia. E vamos agradecendo também aos mentores desta casa e deste trabalho. agradecendo pela harmonização em todos nós, movidos por esta atmosfera de luz. Vamos elevar os nossos pensamentos à nossa Mãe Maria, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Deus. pedindo que derramam bênçãos de amor, de luz e de paz em todo o planeta Terra, especialmente naqueles que estão passando por provas extremamente dolorosas. Mas que a paz do Senhor prevaleça. E assim seja. Graças a Deus. Então, o tema da nossa reflexão de hoje é Você é capaz. Então, tendo como fonte base o capítulo 20 do Evangelho Segundo o Espiritismo Os Trabalhadores da Última Hora e tem 5 Os Trabalhadores do Senhor. Este capítulo, ele é baseado em uma parábola do mesmo nome, parábola de Jesus, que está narrada em Mateus 20, de 1 a 16 e também é conhecida como Parábola dos Trabalhadores da Vinha. De forma assim, muito breve essa parábola narra que o Senhor da Vinha saiu em diferentes horários ao longo do dia para contratar trabalhadores para a sua obra. E no final do dia todos foram recompensados com o mesmo salário. Essa parábola ela é de conteúdo extenso ela tem muitas interpretações muitos simbolismos mas nós vamos nos ater apenas aos aspectos relevantes ao nosso tema Você é capaz. Com relação ao simbolismo muito breve também o Senhor da Vinha é Deus e a Vinha é a Terra. Nós sabemos que a Terra é a Seara de Jesus e Jesus foi enviado por Deus para ser o nosso guia e modelo na renovação moral não só de nível individual como nível coletivo. E quando na parábola diz que os trabalhadores foram chamados em diferentes horários ao longo do dia isso representa as diferentes oportunidades reencarnatórias que nós temos ao longo da nossa jornada evolutiva. E aí vem o chamado de Jesus para que nós aproveitemos esse tempo dessas reencarnações ali no chão para o trabalho no bem. e inclusive a literatura espírita nos explica que essa oportunidade reencarnatória ela não é fácil. Não se consegue assim tão fácil quando a pessoa chega lá eles dizem que a pessoa tem que ter o merecimento lutar para voltar mas infelizmente a gente só tem a ideia disso quando retorna ao mundo espiritual e vê o tanto que deixou de realizar. Por isso que Jesus fica fazendo esse chamado e diz por exemplo andar enquanto tem desluz quer dizer aproveita para fazer o seu melhor para sair daqui melhor do que chegou com o balanço assim mais crédito do que débito. Então Deus estabeleceu uma meta evolutiva para todos nós que é o estágio da angelitude do estágio de perfeição relativa Deus nos criou simples e ignorantes mas a vontade de Deus é que nós somos como um diamante os diamantes geralmente quando eles são encontrados eles parecem carvão então quer dizer vão ser lapidados lapidados esse é o nosso trabalho de lapidação até não restar mais nenhuma impureza eu não sei quantas reencarnações a gente tem que passar porque se em cada encarnação a gente conseguir lapidar pelo menos uma coisa já é uma assim enorme né e no livro A Era do Espírito né de Espíritos Diversos mas também do Chico Xavier J. Herculano Pires né ele tem um artigo Rumo à Angelitude de Herculano Pires que ele faz assim ele descreve o perfil né evolutivo da humanidade da Terra mas ele também diz que a evolução vai acontecer para todos agora quando nós chegamos lá isso aí é foro íntimo de cada um cada um vai fazer o seu tempo né e é interessante como é que é um pequeno artigo apenas que eu peguei um trecho né que ele diz assim estamos todos no rumo da angelitude as criaturas humanas estão dispostas numa escala progressiva que vai do bandido ao santo o mal feitor de hoje será o cidadão honesto do futuro e este por sua vez será o santo de amanhã dependendo esse amanhã em grande parte do esforço evolutivo do interessado porque o ser consciente apressa ou retarda a sua própria evolução então ele diz que o chamado para o serviço do bem é a oportunidade repetida misericordiosa que Deus nos oferece para que nós possamos trabalhar para isso né e é reconfortante a gente compreender que não importa né assim o que a gente tenha feito as nossas aflições ou vir resultante de vidas passadas ou agora mas que está em nossas mãos a nossa reabilitação claro com a ajuda de Deus e dos seus mensageiros de luz e Deus para garantir que a gente consiga fazer realizar esse dever né essa nossa atingir a nossa meta evolutiva nos potencializou com todos os recursos que a gente precisa mas esses recursos eles não são ativados automaticamente né eles dependem de muito trabalho né para a gente fazer de conscientização a gente tem que ativar essas coisas e um dos recursos assim muito importantes é que as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência né assim os espíritos no livro dos espíritos na questão 614 eles dizem que as leis de Deus são as únicas verdadeiras para a nossa felicidade e que o ser humano né o ser humano ele só desvia disso quer dizer só é infeliz quando se afasta dessas leis infelizmente eu não posso dizer isso Deus nos concedeu a liberdade de escolher como que nós queremos fazer a nossa evolução se nós vamos escolher o caminho do amor ou o caminho da dor porque realmente o ser humano é o único ser da criação que pode desafiar as leis divinas mas não vai ganhar a luta mas desafia é uma luta em glória bom então assim tem um texto da música uma música que eu achei assim os versos alguns versos muito apropriados para o nosso tema né a música tocando em frente ou andando em frente de Almir Salta Almir Salta e Renato Teixeira então eles tem um trechinho que eu achei assim muito lindo né que ele diz assim cada um de nós compõe a sua história cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz até me arrepio então realmente é muita sabedoria nessa afirmação porque acreditar né que nós temos esse que nós temos esse dom que é algo da nossa potencialidade ajuda a gente ter autoconfiança né ajuda a gente sair partir para a luta dos nossos ideais para a gente conseguir chegar lá com confiança né sabendo que nós temos potenciais às vezes nós temos talentos que nós nem sabemos então o seguinte também ajuda essa confiança esse saber que a gente pode ela ajuda também romper com essas crenças com essas crenças limitadoras que a gente está ou no nosso subconsciente que a gente trouxe está na nossa bagagem ou vem já de infância então a gente rompe pode romper com essas crenças limitadoras e aí a gente não tem aí é o limite só tem que ter cuidado para não ficar arrogante né sabendo que tem todo esse poder então realmente todos nós somos importantes aos olhos de Deus todos temos uma missão assim na vida nem que ela seja muito simples às vezes a gente nem tem ideia que missão é essa porque não está trabalhando na conscientização mas enfim no livro dos espíritos na questão 573 Kardec pergunta em que consiste a missão dos espíritos encarnados e os espíritos respondem que elas são mais ou menos gerais e importantes eles dizem que aquele que cultiva a terra está realizando uma missão assim como aquele que governa assim como aquele que instrui então as olhos de Deus não existe essa diferença que a gente vive todo mundo na nossa vida aqui então eles dizem que cada um tem a sua missão na terra cada um pode ser útil em alguma coisa daí é que a importância da gente saber que é capaz para não desistir para não achar que é demais né Tiochi hoje hoje você foi capaz com a ajuda dos outros porque é isso que a vida até Jesus ele começou a missão dele ele pegou doze apóstolos você pegou só dois não e tem mais dois a distância né que você bom então assim olha o primeiro passo né para nós nos capacitarmos para essa vivência consciente é trabalhar no nosso autoconhecimento a nossa autoconscientização essas são ferramentas imprescindíveis essenciais para a gente saber o que é que a gente tem que transformar em nós se a gente não conhece como é que vai fazer é tá a prova todo dia se você não sabe o funcionamento da máquina você não sabe nem que como é que chama o botão que vai apertar né então é a gente também vai nos ajudar nessa vivência de dentro para fora porque viver de fora para dentro é muito fácil né então porque inclusive dizem que a gente só que a maioria média é que a pessoa vive apenas 5% de vida consciente que o resto tudo é ali no subconsciente porque é a lei do menor esforço já tá tudo lá os hábitos aí vem tudo a pessoa não precisa nem pensar então dizem que conscientemente a gente eu não quero dizer ninguém aqui eu tô baseando tudo em mim ai meu Deus então assim olha na realidade a gente só pode realmente ajudar alguém e só podemos respeitar o próximo e a nós mesmos através desse autoconhecimento que vai nos levar ao auto amor porque o nosso auto amor também vai nos ajudar a conviver com os outros porque a partir do momento que nós nos entendemos vai ficar mais fácil entender o outro né e se a gente pensar bem sobre essa quando a gente encontra a vida assim comum quando a gente vai comprar uma coisa mudar pra outro lugar qualquer coisa que a gente vai fazer a gente faz o nosso dever chamar dever de casa você investiga pesquisa pergunta saber os prós e os contras pois essa é a mesma atitude que a gente tem que ter em relação ao nosso autoconhecimento autoconscientização fazer o dever de casa com a gente mesmo saber os nossos pontos fortes nossos pontos fracos como é que a gente está podendo enfrentar isso ou aquilo respeitando os nossos limites o limite do outro né e Jesus já falava tudo que as pessoas falam hoje em dia Jesus já disse antes mas ele diz tudo por parábolas né então por exemplo ele já falava essa observação de si mesmo através do orar e vigiar mas esse orar e vigiar não é uma vigilância daquelas sabe terríveis não é nada de martírio Jesus nunca quis martirizar nenhum de nós porque o julgo dele é leve né ele diz e Santo Agostinho nas questões 919 e 919A do livro dos espíritos também dá uma aula completa sobre essa análise diária baseada no conhece-te a ti mesmo de Sócrates né então agora tudo isso que a gente está dizendo aqui né se não tiver a ferramenta da vontade nada acontece nada acontece na vida né porque para realizar todos os empreendimentos da nossa vida nós precisamos da vontade essa é a primeira coisa que faz até a gente levantar pela manhã né e na questão 919 do livro dos espíritos Kardec pergunta o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços e os espíritos respondem sim e algumas vezes com pouco esforço é a vontade que lhes falta veja só a vontade e realmente não é só vontade é a força de vontade porque só vontade não basta vontade todo mundo tem né porque se a gente não colocar força naquela vontade a gente fica procurando motivos para não ir em frente é a auto sabotagem falando de mim de novo que é tanta coisa que eu digo que tem vontade de fazer e as pessoas estão esperando e não acontecer então assim olha para acionar essa alavanca da vontade né a gente precisa focar essa é uma das coisas que a gente precisa fazer focar nas possibilidades e não nas dificuldades quer dizer nós temos que avaliar as circunstâncias do que são as dificuldades mas nós não temos que ficar amarrados nela a gente tem que ficar nas possibilidades que as vezes alguma coisa que não era possível a 5 minutos daqui a 10 vai ser a gente nunca sabe então fazer como diz São Francisco ele diz assim comece fazendo o que é possível comece fazendo o que for possível então quer dizer de grão em grão de grão em grão daqui a pouco a pessoa está fazendo coisas que há 5 3 2 anos atrás a pessoa não pensava que era possível né você começou com uma tour um carro um combi daqui a pouco a pessoa tem 6 combis se não fosse o lockdown já tinha virado um tycoon ah minha mãe eu sei lockdown então é o seguinte a vontade ela está conectada com a idealização então mas a pessoa tem que transformar em realização olha aí a palavra reali ação então tem que se tornar ação porque senão fica só no âmbito do desejo né e aí eu também gosto muito desse exemplo que está no livro Nosso Lá né Nosso Lá de André Luiz Chico Xavier capítulo 7 as explicações de Lízias que é um dos instrutores de André Luiz né então André Luiz ele está assim querendo muito que algo aconteça né está com uma vontade assim incrível sonhando com aquilo e aí Lízias diz pra ele né que quando alguém deseja algo ardentemente já se encontra no caminho da realização quer dizer você já jogou aquilo no espaço então ele diz agora convém não esquecer que a realização exige três requisitos então ele diz que a primeira é desejar segunda é saber desejar e o terceiro é merecer agora as mesmas coisas mas ditas com outras palavras que ele diz que é vontade ativa trabalho persistente e merecimento justo quer dizer não basta só dizer eu quero mas a gente tem que fazer a nossa parte né é tudo baseado no ajuda que o céu te ajudará quer dizer realmente não vai cair do céu nada cai do céu é por isso que Jesus e Deus colocou essa meta né evolutiva pra gente então e outra coisa pra falar da nossa capacidade de realização né no capítulo 19 do item 12 do evangelho segundo o espiritismo sobre a fé divina e a fé humana o espírito o espírito o espírito instrutor diz se todos os encarnados tivessem consciência da força que trazem consigo e se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios mas que não passam do desenvolvimento das faculdades humanas quer dizer de novo o potencial que a gente tem e que precisa do nosso trabalho mas muitas vezes a gente vê isso aí acontecendo muitas vezes de coisas que a gente nem imaginava possível as pessoas fazem né boas porque eu não quero pensar no que não é então agora retornando a parábola de novo né da última hora outra coisa interessante é este última hora né que é um simbolismo para mudança do mundo de expiações para o mundo de regeneração quer dizer não é nada drástico horrível é uma mudança né que os vários autores espíritas já dizem que nós estamos vivendo essa transição já há mais de um século que nós estamos vivendo né essa mudança e onde que o mundo de regeneração não é um mundo que as pessoas estão perfeitas ou totalmente boas mas a predominância é do bem será do bem a pessoa já faz a pratica a lei de justiça amor e caridade com maior naturalidade a pessoa não tem que fazer esforço ficar todo eu vou ser bom não precisa porque já está ali vai naturalmente né é uma resposta natural e e é como diz o Francisco do Cândido da Xavier eu não estou querendo essa intimidade ficar chamando Chico Xavier eu quero chamar o nome dele que intimidade é essa Chico Xavier Francisco que ele diz que é a era da espiritualização do ser da regeneração de consciências quer dizer não é nada de fim dos tempos e no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo né do capítulo 12 que é esse capítulo que a gente trabalha dos trabalhadores do Senhor é dizendo assim que é chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade quer dizer isso é outra coisa que eles falam né e o livro A Gênese que é o último livro da codificação da Gênese de Allan Kardec publicado em 1868 né ele já explica que a humanidade é um ser coletivo e onde se osperam as mesmas revoluções morais que acontecem com os indivíduos só que com as pessoas essas revoluções essas mudanças ocorrem mais frequentes e com a humanidade como um ser coletivo ela acontece mais assim de século em século então por isso que eles dizem que isso já está acontecendo e uma entrevista realizada com o Francisco Cândido Xavier né em 1971 ele fez essa entrevista e alguém selecionei duas perguntas como o senhor entende a afirmativa que fazem de que os tempos estão chegados então quais são os sinais que o senhor pode nos mencionar este respeito tudo que ele responde a gente já mencionou aqui de outros autores e das nossas próprias interpretações né que ele diz assim né que segundo Emmanuel que não é a resposta de Francisco Cândido Xavier Emmanuel através dele né que ele diz assim que é o nosso é a gente ter mais consciência dessa transformação esse compromisso mais de forma efetiva dessa transformação íntima da reforma íntima que nós tantos falamos então ele diz assim que esses são os tempos chegados para a gente fazer uma coisa real efetiva não só ficar no âmbito da idealização a gente tem que partir para a ação então outra coisa que ele diz valorizando o tempo quer dizer valorizando o nosso tempo que é da reencarnação né que a gente está aqui e outra coisa que ele diz assim que se nós aproveitássemos pelo menos 10 ou 20% do conhecimento que a gente já tem para aplicar nisso já estaríamos realmente já teria acelerado mais esse processo né e outras vezes a gente quando vê as coisas na terra a pessoa pensa até que isso é uma utopia mas não é e ele então outra coisa que ele diz que é isso é trabalhar no bem né com Jesus com o evangelho porque o evangelho de Jesus é como se fosse assim um guia de navegação para a gente saber como é que vai agir e outra coisa só bom então deixa eu ver aqui sim e para a gente concluir né vamos guardar em nossa mente essa esse trecho da música além das outras coisas de que cada ser em si carrega o dom de ser capaz lembrando que esse dom ele não é por acaso é um dom que está em nós na nossa potencialidade dado por Deus né e que para poder nós podermos fazer o trabalho que nos compete de transformação moral e no processo ajudar o processo do mundo porque Deus nos colocou também nos deu designou a função de co-criadores na obra do universo então o trabalho começa em nós para chegar ao outro e chegar ao mundo este é o processo e neste sentido todos nós somos trabalhadores do Senhor todos e no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo o Espírito da Verdade ele diz ele nos aconselha que nós devemos nos amar não primeiro ele diz amai-vos e instruí-vos então é o seguinte com relação ao item instrução conta até agora a gente já começando com as obras da codificação compiladas por Kardec que são a primeira referência e depois vem todas essas inúmeras obras de Espíritos iluminados só para citar alguns porque são tantos inclusive modernos mas Emmanuel é o André Luiz Joana de Ângeles Ramed é um manancial de luz que a gente escolhe tem as formas meu Deus está tudo aí quer dizer então o item conhecimento para instrução instruí-vos a gente tem tudo ali ao dispor agora agora o outro item amaios esse depende de nós ninguém vai poder fazer esse trabalho por nós e a porta do coração ela só abre pelo lado de dentro só abre pelo lado de dentro e essa é uma coisa que nós temos que refletir em nós mesmos eu estou sendo capaz de abrir a porta do meu coração para o amor que Jesus está nos convocando baseado no mandamento dele a mais uns aos outros é isso que nós temos que fazer porque conforme nos disse o apóstolo Paulo que se a gente pode até falar a língua dos homens e dos anjos mas se não tiver amor a gente não é nada então o amor é a base de tudo na nossa vida é o centro é a nossa capacitação maior obrigada vamos passar para a nossa prece vamos então agradecer a Jesus a Deus a todos os espíritos amigos que estão sempre nos auxiliando por esta oportunidade de aprendizado que nós possamos assimilar todos esses conhecimentos e aplicá-los em nosso dia a dia para que possamos fazer uma diferença para o melhor lembremos que mesmo nos momentos de maiores aflições que nós não Jesus disse tem desboaíno fé que a gente nunca desista para que o nosso poder de vibração a nossa harmonização interna faça uma diferença para a atmosfera de luz no mundo principalmente neste momento e elevamos novamente o nosso pensamento a Deus Pai para que lance fluidos salutares fundos de luz e que toque o coração de todos aqueles que estão querendo causar distúrbio que o coração dessas pessoas seja tocada pela paz do Senhor e que nós saiamos daqui também com essa paz no coração e possamos espalhá-las por onde passarmos e com o nosso pensamento para o mundo inteiro que as receitas graças a Deus latina e e desculpar a que a at que a as não que a a